Moça, você é uma pessoa incrível, uma pessoa linda, você não precisa da aprovação dos outros pra você ser e fazer o que você quiser. Você é bela por dentro, é bela por fora, você muitas vezes não acredita na sua força, mas você tem uma força incrível e fenomenal. E não foi ninguém que andou com seus sapatos pra saber e pra julgar a sua história, portanto não escute o julgamento dos outros. Escute o seu coração e a sua intuição, você escolheu o melhor que você pode escolher até hoje nos seus caminhos, o melhor que lhe foi apresentado. Então viva isso, respeite a sua história, respeite a sua vida, você tem coisas maravilhosas pra triunfar, você está no caminho certo, você veio concluir as suas missões, mas você está concluindo com todo louvor, né? Então resgate aquilo tudo dentro de você que está perdido, aquela luz que está aí dentro de você, coloque pra fora, tá? Então vamos às respostas que o universo quer trazer pra você, certo? Aproveite esses conselhos espirituais, porque o universo quis realmente te trazer esses conselhos, tá? Então mentalize você que você vai receber mais conselhos agora, tá? Respire fundo, não precisa ficar nervosa, tá? Tudo que eu disse, você sabe lá dentro de você e você tem muito, muito pra viver, muito pra vivenciar e muito amor, pois você é uma pessoa merecedora de todo amor deste mundo, olha como você é uma pessoa iluminada, você tem muita felicidade presente no seu caminho vindo pra você, tá? Então você não deve sabotar a sua própria felicidade em desacreditar disso, porque você merece muito. Olha, gente, muita felicidade, muito amor vindo pra sua vida, que vai marcar lindamente a sua história, amor de outras vidas, amor do passado, que vai te proporcionar um momento maravilhoso, tá? Você pode não enxergar, mas seus guias, seus anjos estão fortes te protegendo o tempo inteiro, não se sinta sozinha jamais, pois você nunca estará sozinha, tá? Eu vejo que futuramente você vai ter que fazer uma escolha, tá? Em sua vida, mas eu vejo que pessoas negativas vão ser cortadas, que vai vir novidades vindo pra sua vida, pro seu lar, tá? Vejo que vai vir mais um integrante também na família, tá? Eu vejo aqui que essas pessoas negativas vão ser cortadas exatamente pro seu lado espiritual, tá? E tem uma viagem futura vindo pro seu caminho, né? Que vai te colocar a cabeça no lugar, que vai te proporcionar momentos maravilhosos, e você vai ter uma ideia genial ou uma proposta incrível na questão financeira, tá? Eu vejo que tem coisas ocultas que vão ser reveladas na sua vida, então tenha paciência, se apegue à sua espiritualidade, à sua proteção, que realmente sua vida vai melhorar muito, tá? Aqui tem avisos pro seu caminho, ó, na questão financeira, mudanças, vindo alguém pra te proporcionar momentos maravilhosos, tem alguém que tá fazendo muita fofoca, pra você cuide com essa pessoa negativa, tá? Porque essa pessoa quer te ver mal, tá? É uma pessoa muito invejosa e quer te ver mal aí no seu caminho, tá? Eu vejo aqui uma felicidade também, uma amizade muito leal, que vai te proporcionar momentos incríveis e que vai te ligar ao seu destino. Tem uma pessoa, uma amiga sua, um amigo, que vai te colocar num lugar que você deveria estar há muito tempo, e que essa pessoa estava prevista pra você nessa vida, né? E entenda que tudo vai acontecer conforme era pra acontecer, tá? Então cuide realmente de pessoas negativas, se afaste disso tudo, porque tem coisas maravilhosas vindo pra você. Acredite no seu potencial, pois você vai longe, você vai conquistar seus sonhos, acredite em si mesma e não sabote a sua felicidade, tá? Então essa foi a mensagem de hoje do universo, espero que você tenha gostado, reflita, salve o vídeo, compartilhe pra você mesma, pra escutar quando precisar, lembrar disso tudo, certo? E com toda a certeza do mundo, seus anjos, seus guias, seu universo, trouxe essa mensagem pra você. Não desacredite disso, você é merecedora, você é uma pessoa linda por dentro e por fora, e merece toda a felicidade desse mundo, certo? Desde então eu te deixo um grande beijo, um forte abraço, te desejo muita luz, amor e vitória e sucesso em seu caminho.